Muito, a diferença para o Palmeiras e para o Flamengo é de 6 pontos, vai lá Rogério. Olha o Fábio Santos mandou na área, Júnior Urso, gol! Olha que jogada bem desenhada do Prato para o Cazares, Fábio Santos cruzou, Júnior Urso pegou bonito na bola. Mais uma vez, bola no jeito do Fábio Santos, olha o bote que deu Júnior Urso, mandando longe do Aranha, abrindo o placar para o Aranha.